Queridos amigos e amigas do São José News, enfim, estamos aqui comemorando os 30 anos da cidade de Areal, com o prefeito Gutinho. Gutinho, parabéns. Depois de uma linda cerimônia, já recebi até o primeiro pedaço de bolo aqui que eu estou comendo na cidade de Areal. Esse bolo maravilhoso, em comemoração ao aniversário da cidade, logo no seu mandato. Gutinho, parabéns. E queria que você contasse um pouco pra gente como está sendo essa experiência de comemorar 30 anos no seu mandato, praticamente, a sua idade e a cidade do município. Como que é ser prefeito comemorando essa data tão especial? Oi, Ju. Cumprimentar a todos os amigos do São José News. É um prazer e uma alegria, né? A gente está aqui hoje com essa festa maravilhosa. Começou na sexta-feira, está indo até hoje à noite. A gente vai ter o governador. Acabamos de fazer uma grande cerimônia aqui com o senador da República Portinho, vários deputados, autoridades estaduais, federais. E vários bons presentes pra Areal, né? Reforma do hospital, lançamos aqui o mercado do produtor, que vai beneficiar os produtores de São José, de Areal e de toda a região. Então é um prazer, uma alegria pra gente estar podendo celebrar esse momento. Eu deixo um beijo especial a todos os amigos queridos de São José, que é uma cidade não só vizinha, mas uma cidade irmã, né? Em termos de emancipação também. A gente tem uma história muito em comum, muito parecida. Então parabéns também pra São José, que seja um ano de muita prosperidade, não só pra Areal, mas pra toda a nossa região, pra todos os nossos irmãos aqui de Petrópolis, toda a região. E a gente fica muito feliz, Areal, de braços abertos, pra todos nós. Putinho, parabéns. Que Deus abençoe muito o seu mandato, várias emendas, muito dinheiro, muito investimento está vindo pra Areal. E muitos empresários também acreditando na cidade. Isso por conta do seu potencial, já falei aqui anteriormente, do quanto você brilha, do quanto você tem força e garra. Então é uma grande alegria te ter aqui junto com a gente e representando também a nossa região. Que Deus abençoe muito você e o seu mandato. Obrigado, Ju. É um prazer ser prefeito de Areal nesse momento, como você colocou, né? Ter essa celebração conosco. E eu fico muito feliz de dar essas notícias pra Areal. A gente trabalhou muito nesse primeiro ano pra gente poder entregar tudo que a gente vai entregar nos próximos anos aqui. Fizemos projetos, apropriamos terrenos e agora é isso, é colher o que a gente plantou. E eu tenho certeza que a Areal vai colher muita coisa boa. Parabéns, Guto, e muito obrigada. Obrigada a vocês que estão acompanhando com a gente o aniversário de Areal 30 anos. Obrigada. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL